Conta um pouquinho aí pra gente, resumidamente, um pouquinho da sua história, pra quem tá ouvindo aqui, sabe com quem tá falando. Claro, com o maior prazer do mundo. Quem tá ouvindo, né? Que a gente não tá falando não. Eu sou um cara que teve uma carteira assinada por oito meses na vida, meu único emprego foi na companhia Suzano de papéis celulosos, eu fiz administração na GV e no terceiro ano eu fui trabalhar diretamente com o seu Leon Pfeffer, na época tinha 92 anos, fundador da Suzano na área financeira. Sensacional. Fiquei lá por oito meses, foi muito legal, me lembro com muito carinho, eu tava falando com o Davi esses dias quando ele esteve lá na Link, me lembro com o máximo carinho, foi meu primeiro e único chefe, eu acho, né? Quer dizer, hoje é o mercado, meu chefe, o máximo. Mas fiz estagem na área de finanças e percebi que ali não era pra mim, eu nunca me vi trabalhando como executivo, apesar de ter um bom exemplo dentro de casa e tive a sorte de estar fazendo faculdade no dia, no tempo que o mundo tava conhecendo a internet. Então você digitava www.alguma coisa, um universo se abria, me juntei com três outros caras da faculdade, montamos um marketplace de produtos químicos, à época, chamado chemhunter.com e um ano e meio depois, literalmente bateu um fundo internacional na nossa porta, fez uma proposta pra comprar aquele fundo e com 21 anos de idade eu vendi aquilo por 2.4, 2.5 milhões de dólares pra cada um de nós, olhando pra trás, quando você tem 21 anos de idade é bastante dinheiro, né? Era como se fosse 20 milhões hoje, se puder. É, mais ou menos isso aí. Então com 21 anos fiz aquela... Quando a gente fez aquela transação eu percebi que no empreendedorismo bastava se acertar uma vez, eu acho que era grande... Foi o grande aprendizado ali naquele momento. E fui conversar com um amigo meu de faculdade, que era o Zeca Magalhães, que tinha trabalhado na GP durante um tempo, e fui conversar com ele pra fazer um curso de mercado financeiro fora do Brasil. E deixou dinheiro na época. É, mas mais ou menos isso, e pra, sei lá, começar a entrar no mercado financeiro como um todo, e fiz o application lá pro mestrado de finanças em Wharton, tudo, e no meio do caminho ele falou, ó, o seguinte, eu tô pensando em montar uma gestora de investimentos. Já tem um nome, já tem um conselho aqui, o Ricardo Semer ficou de ajudar todos nós. Falei, mas quem que tá no conselho? Ele falou, ah, tá o Luiz Alves Paes de Barros, tá o Luiz Stuberger, tá o Eli Horn, tá o Ricardo Semer. Eu falei, bom, temos uma chance aí. Tinha uma galerinha não aqui. E nos juntamos, final de 2001, montamos a gestor, começamos com... O nome dessa galera podia ser Culpa Lua. É, eu sinto, você sabe, Alfredo, eu sinto até hoje de não ter filmado todas aquelas reuniões de conselho, porque foram, acho que, verdadeiras aulas, me lembro muito mais dessas reuniões do que quatro anos de GV, por exemplo. Era o encontro dos deuses. É, foi muito legal mesmo, muito legal mesmo, até pra eles mesmo, entre eles. Bom, a Tarpa começou ali com um dinheirinho sobre gestão, cinco anos depois a gente tinha um bilhão e oitocentos e... 31 de maio de 2007 a gente fez o nosso IPO. Vendemos aí 49% da companhia por algo em torno de meio bilhão de reais em 2007, né? E ali, acho que foi a grande... o grande turning point da minha vida, porque a partir daquele momento, nada foi mais por dinheiro. Porque... Isso foi parte do speech do Ricardo Serner no dia do IPO, depois da gente ter tocado lá o sino de início da bolsa. O Ricardo virou e falou assim, olha, tem um número mágico que muda a vida de todo mundo. Esse número mágico é 10 milhões de dólares. É simples assim. Ele falou, com 10 milhões de dólares você vai comer no mesmo restaurante que o cara de um bilhão, com 10 milhões de dólares você vai morar muito provavelmente perto ou se o cara não for tão extravagante no mesmo lugar do cara de um bilhão, estamos falando de 2007, né? Com 10 bilhões de dólares você vai ficar no mesmo hotel que o cara de um bilhão e muito provavelmente sua vida vai ser muito parecida com muito mais dinheiro que você tiver a partir de hoje. Tirando as patologias do cara que quer ter um 767 próprio, que não tem nada contra, cada um pode ter o que quiser nessa vida, né? Mas ele falou, tirando as patologias vocês estão já num lugar que tudo a partir de agora não é mais sobre dinheiro. É sobre o que vocês quiserem, mas não é sobre dinheiro. E minha vida mudou muito, foi muito pautada em cima disso de 2007 pra cá. Então... Qual que você acha que é esse número hoje? É, eu chutaria algo muito próximo disso, 20, 25 milhões de doses, eu acho que não faz tanta diferença, não. Se você tem 25 milhões de doses e 100 milhões de doses, que diferença vai fazer? Que restaurante você vai escolher aqui em São Paulo? É que eu acho que o mundo ficou mais caro. Ficou, não, com certeza absoluta. Além da inflação do dinheiro, acho que hoje as experiências disponíveis são muito maiores. Então eu acho que hoje é um incêndio dólar. Quando eu olho pro meu prédio, desço na academia e tal, o doutor Roberto Setúbal, eu falo, puxa vida, eu moro no mesmo lugar que o doutor Roberto mora? Estamos aqui na mesma bicicleta, dividindo o mesmo equipamento aqui. Que diferença faz? Ele tem infinitamente mais dinheiro que eu. Então eu acho que é assim, tudo bem, se seja 20, 30 milhões de doses, 50 milhões de doses, mas mesmo assim... Mas você acha importante esse número? Não, não é sobre o número, é sobre a necessidade de cada um, Alfredo, eu vejo. Eu acho que as pessoas têm necessidades diferentes. Tem gente que tem necessidade de beber um vinho de 5 mil dólares. A gente conhece, a gente sabe. E tem outros não, tem outro que fala assim, não, quer saber, me dá uma cerveja, me dá uma IPA, porque eu nem sou tão fã de vinho. O Nardom e o Dennis. Eu sou parecido com o Nardom, talvez. Lá na sociedade a gente tem de tudo. Tem o que não bebe, tem o que bebe a cerveja barata, de preferência que alguém levou. Não exagera, não exagera. Mentira, mentira. Tira que ele agora tem dado vinho de presente. Ele ganha de presente e dá de presente. Alvaro, deixa eu perguntar. Mas eu acho, foi mal de cortar, irmão. Eu acho que esse lance do número mágico, eu acho legal, porque é como se fosse uma lenda, assim, né? É um negócio que passa de geração em geração, mas essa pergunta, esse ponto, assim, é muito engraçado, que ele existe. E eu acho que cada um deve ter o teu. Exato, é isso. Porque para um é um bilhão, para o outro é um milhão, para o outro é cem mil reais. A gente não sabe, mas cada um deveria ter o teu. Eu acho que essa imagem é importante. E não pode ser meta, né? Não, é consequência. Tem que ser a consequência, exato, exato. E tem que pensar o que você faz para poder chegar lá.